Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Cidade Universitária Entrevista. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com o professor mestre Alex Rabani, coordenador do curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. E o assunto de hoje é o êxito do curso de Direito na OAB. Professor, é um prazer tê-lo aqui no Cidade Universitária Entrevista para falarmos de um assunto muito importante, que foi esse êxito do curso de Direito no exame da Ordem. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, eu tenho uma alegria, quero saudar todos os nossos ouvintes. Realmente, saiu pelo Conselho Federal da Ordem o resultado oficial, que esse último exame da OAB tivemos a alegria, a imensa alegria de que a UFMA ficou em primeiro lugar. Então, o maior quantitativo de aprovados no nosso exame de ordem foi de alunos da nossa querida UFMA. Então, professor, como é trabalhar esse entendimento para que o curso de Direito, ele tem esse sucesso, ele tem esse espaço dentro da sociedade maranhense e brasileira, porque em off aqui, a gente estava conversando, tem várias autoridades que passaram aqui pela universidade e até são professores daqui também fazem sucesso no Brasil inteiro dentro do judiciário brasileiro. Pois bem, o nosso curso completa esse ano 100 anos de existência, 100 anos de bons serviços, 100 anos formando bons profissionais que ocupam diversos cargos do sistema de justiça. O que seria o sistema de justiça? Advogados, promotores, procuradores, juízes, ou seja, dos bancos da UFMA, de estudantes da UFMA, nós tivemos membros do Ministério Público, da Advocacia Pública Municipal, Federal, Estadual, procuradores de justiça, promotores de justiça, advogados de grande nome nacionalmente, bem como também ministros de tribunais superiores. E muitos desses grandes profissionais são ou foram professores do Departamento de Direito, o que só reforça ainda o compromisso de que muitos alunos da UFMA, devidamente vocacionados ao magistério, voltam e passam a se tornar professores do departamento, formando novas gerações de juristas, advogados, promotores e assim por diante. Isso sem falar num ponto importante. Vimos apenas a área jurídica, mas também dos bancos do curso de Direito da UFMA. Ao longo desses 100 anos, tivemos muitos membros que ocuparam pontos estratégicos e relevantes do cenário político local, falando de São Luís, local também falando do Estado do Maranhão, e até nacionalmente, ministros de Estado, presidentes da República. Então, dentro de um cenário jurídico político, esses 100 anos são anos de colheitas muito produtivas em virtude de boas sementes lançadas. Agora, o senhor falava do tripé. Fale um pouquinho desse tripé do curso de Direito para que possa alçar esse sucesso todo. Entendo que o resultado da OAB é um resultado que temos que tomar com grande alegria, com grande satisfação, mas não é algo que nos cause espanto. Por que isso? Com muita simplicidade, acredito que esse êxito é proveniente de um tripé. A convergência da atuação de três partes vitais ao curso de Direito. A primeira delas diz da boa atuação do corpo técnico-administrativo, tanto do departamento quanto da coordenação do curso de Direito. profissionais, servidores da UFMA, qualificados, preparados para bem servir o estudante ao longo do curso todo. Os estudantes entram com seus requerimentos, pedem aproveitamentos, pedem uma série de questões, sobretudo na coordenação. Então, é motivo também de reconhecimento por parte de todos esses servidores da UFMA que, prestando o seu serviço com o seu empenho e com sua dedicação, culminaram para esse êxito que agora a OAB nos concede. O segundo ponto é a convergência, que é a atuação dos nossos professores do Departamento de Direito. Professores que, a cada dia, procuram se qualificar mais, se atualizar mais, trabalhando dentro de uma metodologia de aula que visa conciliar a teoria e a prática. Essa união de teoria e prática são indispensáveis para uma boa preparação para o exame da ordem dos advogados. Então, sem sombra de dúvidas, os professores são também partes importantes dentro desse êxito, dessa nota, desse índice, desse primeiro lugar da UFMA na OAB. E, por terceiro, e talvez ao meu sentir mais importante, nós temos o nosso corpo dissente, os nossos alunos que se submeteram a esse exame de ordem. Porque esses alunos demonstram, mais uma vez, o seu compromisso consigo mesmo. Porque eu não consigo me compromissar com ninguém se eu não tenho compromisso consigo, comigo mesmo. Então, os alunos compromissados com o seu sucesso profissional, com o seu futuro profissional, foram devidamente capazes de, usando um método adequado, focados, estudaram, e aplicaram ali o seu conhecimento ao longo dos cinco anos. Verifique, Nelto, o que é extremamente importante destacar, que o exame da ordem, hoje, talvez seja um dos exames mais difíceis na área do direito. Porque a OAB requer, cada vez mais, um profissional capacitado, atualizado no direito, e nas questões que envolvem direitos humanos, processo civil, processo penal, tributário, os mais diversos ramos do direito são solicitados em apenas uma única prova, que é feita em duas etapas, uma parte escrita e uma parte objetiva. Primeiro a objetiva, depois a subjetiva, com análise de questões e a realização, a confecção de uma peça jurídica. Ou seja, é algo extremamente relevante, importante, e que se torna, a cada dia que passa, a cada concurso que passa do exame da ordem, se torna uma prova mais difícil. Ou seja, é importantíssimo, e aqui reconheço o esforço de todos os alunos aprovados, e mando um abraço fraterno a cada um deles, porque essa vitória deles, essa vitória deles é uma vitória também dos professores. Eu, como professor, me sinto vitorioso quando um aluno meu tem esse êxito. É uma vitória dos nossos técnicos, é uma vitória da universidade, tá certo? Ou seja, uma vitória coletiva conquistada por mérito dos nossos alunos. O Cidade Universal Entrevista conversa, nesta semana, com o professor, mestre Alex Rabani, coordenador do curso de Direito da UFMA. E o tema é sobre o êxito dos alunos do curso de Direito na OAB. Professor, a gente falou um pouco do aluno, só tocou um pouquinho sobre a instituição. A UFMA está chegando em mais um aniversário e ganhando de presente, então, essa premiação, esse esforço que é feito pela instituição. Então, o que representa para a instituição ser primeiro lugar nesse exame da ordem? O que representa isso? O que traz benefício também? Porque nós sabemos que o curso de Direito não se resume à graduação, tem mestrado, tem doutorado. Tudo isso é uma suma importante. Sem sombra de dúvida, nesse aniversário da UFMA, recebendo essa notícia, eu acho que é um coroamento. Coroamento pelo ano do centenário do curso de Direito, por mais um período, mais um aniversário da UFMA. Isso tem um indicativo, para mim, substancial, de que estamos num caminho certo, trabalhando diuturnamente para o melhor do nosso curso, seja por meio da coordenação, seja por meio do departamento, por meio dos nossos técnicos e professores, visando um melhor serviço, uma melhor prestação de serviço. Porque prestamos um serviço diretamente aos nossos alunos, mas indiretamente a toda a coletividade. Porque esse aluno, uma vez formado, o nosso intuito é de que ele saia devidamente capacitado, tecnicamente, para que ele possa exercer sua profissão e se tornar um profissional extremamente qualificado para exercer da melhor maneira, transformando a sociedade em uma sociedade mais justa, aplicando a justiça. Falar um pouquinho também desse centenário, né, professor? A gente ouve várias atividades, falar um pouquinho para o nosso ouvinte em casa, na capital do interior, um pouquinho da importância desse centenário para a instituição, né, e também para a sociedade. Esse curso de Direito, o senhor já até no início da nossa conversa, falou de várias autoridades, várias pessoas importantes, que também ao sair da nossa instituição, no curso de Direito também, prestou vários serviços para a sociedade. Bom, esse é um ano especial, um ano centenário. A UFMA, por meio da sua reitoria, junto com o Departamento de Direito e a coordenação, vem ao longo desse ano, tendo atividades de celebração do centenário. Atividades essas que se estenderão até o mês de dezembro. Ainda passaremos por Imperatriz, onde também temos o curso de Direito. Acredito que no mês de novembro, essa agenda está sendo devidamente fechada, pelos assessores da nossa magnífica reitora, e também culminará com o lançamento de uma obra jurídica no mês de dezembro. Ou seja, o ano do centenário apenas começou, reavivando o nosso ânimo para o bem servir da nossa instituição. Legal também, professor, estamos chegando aqui ao final, mas falar da Casa da Justiça, porque essa prática que os alunos fazem na Casa da Justiça, antes vem a teoria, mas sempre precisa também dessa prática, dessas peças jurídicas, porque aí já ganha corpo para fazer o exame da UAB, já chega bastante preparado no mercado, é acostumado, porque a própria instituição oferece isso a esses estudantes, e a própria comunidade, que também se beneficia, que muitas das vezes não tem esse serviço à disposição. Por quê, cara? Sem sombra de dúvida, a Casa da Justiça é um elemento importante dentro da Universidade Federal do Maranhão, não só porque ali acolhe os nossos alunos de direito para a aplicação da prática jurídica, do nosso núcleo de prática jurídica, mas também a nossa UFMA, em convênio com o Tribunal de Justiça do Maranhão, acolhe nas dependências da Casa da Justiça um juizado especial, juizado especial esse, que é indispensável para toda a nossa comunidade da região Itaquibacanga, tendo em vista o acesso à justiça, as demandas que são ali trabalhadas, acompanhadas pelos alunos, ou seja, ganha a comunidade, ganha os alunos do curso, ganha os profissionais do direito que poderão ali trabalhar, ganha o Tribunal de Justiça porque desempenha as suas competências adequadamente, então essa soma de esforços, essa convergência, transforma uma sociedade, tornando-a mais justa, mais plena, no exercício dos seus direitos, isso é fundamental. Legal, então, professor, já no final aqui do Cidade Universitária, entrevista, e o que me chama a atenção, esse conjunto de ações práticas do curso de direito, é que acaba culminando com o sucesso que foi na prova do AB e em outros concursos para juiz, para procuradores? Sem sombra de dúvida. Como foi dito, essa convergência de esforços, ela é fundamental para o êxito dos nossos alunos, e o curso só tem a crescer, e agora é formar uma nova turma para se submeter a um novo exame de ordem, e assim também lograr êxito para que a gente possa sempre estar respondendo com um nível de excelência que quando se fala que o aluno é da UFMA, já se tem no subconsciente que esse aluno é devidamente preparado de que ele estudou para ser o melhor profissional para prestar os seus serviços em qualquer lugar que ele vá, em qualquer lugar, em qualquer ramo do sistema de justiça, seja como advogado, seja como procurador do município, procurador do Estado, advogado da União, defensor público, magistrado, ministro do STJ, em qualquer lugar, se você disser que você foi aluno da UFMA, já as pessoas observarão ali que é um aluno que, desde o primeiro momento que ingressa, é um aluno que tem que ser comprometido com os estudos. Mais do que nunca, ele tem que fazer valer o seu êxito, e esse êxito se dá à base de muito estudo, de muita dedicação. Está certo, professor. Obrigado, aniversário da UFMA e centenário do curso. Deixe sua mensagem. Eu quero deixar uma mensagem de alegria aos técnicos administrativos do departamento e da coordenação de direito, do curso de direito. Quero deixar aqui um abraço caloroso aos meus colegas professores do departamento de direito pelo esforço e que essa posição, essa nota favorável, revigore o nosso ânimo para o bem servir, para as nossas salas, nossas presenças na sala de aulas, que se tornem cada vez mais profícuas, e, sobretudo, para os nossos alunos, para aqueles que lograram esse primeiro lugar, nos levaram a esse primeiro lugar. Dizer que é com grande alegria, mas, como disse, sem nenhuma surpresa, observar que todo esse esforço ao longo desses cinco anos, todas essas noites em claros, toda essa questão de você ter que ir além, passar o final de semana estudando, deixando as questões pessoais, muitas das vezes, valeu a pena. E desejar a cada um deles que sejam muito felizes nessa nova profissão, nessa nova fase da vida, que é na advocacia, e que nunca esqueçam de que só valerá a pena ser um advogado se for para transformar a sociedade numa sociedade mais justa e fraterna. Com relação ao aniversário da UFMA, congratular todos os nossos servidores, assim como eu, para que tenhamos, nesse mês de outubro, com o aniversário da UFMA, refrescado o nosso ânimo do bem servir, sem esquecer que somos servidores, e se cada um desempenhar adequadamente a sua função, tenho certeza de que teremos, cada dia que passa, uma universidade mais inclusiva, melhor, mais eficiente, e que exerce verdadeiramente a sua função institucional, que é educar. Valeu, professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Universitária Entrevista, que esta semana conversou com o professor mestre Alex Rabani, coordenador do curso de direito da UFMA, sobre o êxito dos alunos do curso de direito na prova da OAB. A você, meu, muito obrigado, o senhor Neuton César, com edição de áudio, do nosso querido Anderson Rodrigues, produção de Kessia Cavalho, coordenação geral, é de Marcos Belfort. A todos vocês, uma boa semana, e até o próximo programa. Até lá. Você ouviu, Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação, da Universidade Federal do Maranhão. Legenda Adriana Zanotto